A aldeia que deu chave, Pintor, como fará? A aldeia que deu chave, Pintor, como fará? 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 Para, o amor da seu lado O amor da sua terra Preparar a vitória e a livre-se-o-vado Fama de mim, a igreja de ouvir Com os olhos, Senhor Fala, o amor da sua terra E o amor da sua terra Há vozes de alcança naquela pintura E a dança derramam canções de alegria 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 Aplausos Aplausos E a dança derramam canções de alegria